E aí galera, tudo bom? Hoje a gente vai gravar a primeira música pra vocês estudarem Vou gravar o Santo Moreno do Jacó do Bandolim Eu vou gravar ela bem lentinha pra gente conseguir olhando o braço do cavaquinho e os dedos conseguir aprender essa música mais uma, né? Valeu, vamos nessa Tchau 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 Tchau